Com a chegada na última sexta-feira de mais de 600 mil doses de Oxford-AstraZeneca aqui no Rio de Janeiro, a vacina produzida pela Fiocruz ganha protagonismo, enquanto que o imunizante do Butantan à Coronavac é motivo de problemas na capital e em mais de 10 cidades de todo o estado. Inclusive, com a chegada dessas 650 mil doses no final de semana de Oxford-AstraZeneca, a capital, a prefeitura do Rio de Janeiro, está ampliando a vacinação para pessoas com comorbidade. Até o próximo dia 7 do mês de maio, vão ser vacinadas pessoas, homens e mulheres de 52 anos ou mais de idade. Já a vacinação de Coronavac está prejudicada aqui na capital. O calendário, que era regular, passou a ser irregular. Não está disponível a vacina todos os dias nos postos de vacinação. A expectativa é que o Butantan libere mais um milhão de doses a partir da próxima quinta-feira e novas remessas no dia 10, no dia 14 de maio, para que a aplicação da segunda dose da Coronavac esteja normalizada aqui na capital. A cidade do Rio de Janeiro já imunizou mais de um milhão e meio de pessoas. A doença é por aqui. A pandemia de Covid-19, segundo dados oficiais do governo do estado do Rio de Janeiro, já infectou mais de 750 mil pessoas e por aqui também já morreram, desde o início da pandemia, em todo o estado, mais de 45 mil homens e mulheres do Rio. Rodrigo Viga. Bom, aí o Viga falando sobre a vacina da Fiocruz, a vacina de Oxford. Bom, aí o Viga falando sobre a vacina da Fiocruz, a vacina da Fiocruz, a vacina da Fiocruz,